Vossa excelência será atendido, deputado Elton Prado. Deputado Manato, um minuto. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. Nesse final de ano, nós fomos acometidos pelos fenômenos da natureza que inundaram o nosso Estado. E naquele momento, nós precisávamos de alguém de pulso firme, de um grande líder. E o governador chamou toda a responsabilidade para cima dele, coordenando a defesa civil, coordenando os trabalhos, assumindo as responsabilidades. E com o investimento de mais de 500 milhões de recursos próprios do Tesouro do Estado, já está reconstruindo o Espírito Santo. Mostra que ele é um grande estadista e merece estar no carro que está e continuar assim por mais quatro anos. Eu participei esses últimos 20 dias com o governador, fomos em mais de 30 ordens de serviço, andamos em todos os municípios. É em escola, é em creches, é polícia militar aumentando o efetivo, é entregando equipamentos agrícolas. São estradas, tudo o que o Espírito Santo merece. Muito obrigado. Deputado...